Peguei! Peguei! Boa, 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 boa! Nossa, é imprevisível! Fala tu! Buena, buena, mano! Bua, 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 bua! Ele tá com o script de Bunny Hope, velho! Ele tá cheatando, mano! Esse pai, velho! Não é possível! Será que esse cara é cheat, velho? Ou ele buena muito bem ou ele é cheat, velho? Canal DNX CSGO Aê, ó! Aê, tá lá! É nóis! Tamo junto! É isso aí! E aí, galera! Beleza! Aqui quem fala é o Romário, galera! Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês! E, bom, galera, no vídeo de hoje Eu quero comentar com vocês sobre uma CFG Que eu estou em fase de criação, né? Eu já criei ela, basicamente Fiz um último vídeo aí pra vocês de comentar FPS sobre CFG, beleza, guys? E eu arrumei essa CFG toda de conforme Basicamente, guys, é só você ir no último vídeo Se você quiser pegar essa CFG 10x FPS GG, beleza? Porque esse FPS Boost tava um pouco bugado Mas eu consegui consertar de uma maneira bem simples, beleza, guys? E agora, mano, a gente tá com essa CFG Que pode sim tá ajudando no FPS do seu CS, beleza, guys? E agora a gente vai fazer um teste com ela aqui dentro do competitivo do CSGO Deixa eu só arrumar meu FOV OK Viu? Modo FOV 6062 Tudo na paz Salve, rapaziada Vou jogar na A, né? Acabei de jogar um competitivo aqui Um camp, né? Um camp mais profissional Da galera que é alto nível E eu acho que não vai ser Tão difícil a gente jogar aqui não, beleza, guys? Eu acho que a gente vai conseguir jogar bem Bom, galera, uma maneira que eu também utilizei Pra ganhar skins totalmente de graça É utilizando o CSGO Polling, beleza, galera? Se você utilizar o cupom lá DNXCSGO Lá dentro do site Você já começa com algumas moedas E você pode tentar aumentar O seu profit utilizando a roleta E também podendo retirar várias skins Totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar Nenhum real pra tá retirando nenhuma skins Você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo Uma coisa que eu consegui notar, guys É que meu FPS tá muito mais estável E queria logo ressaltar também Que eu vou tá trabalhando Essa semana E eu vou tentar Acho que a frequência Vai ter um vídeo por dia mais ou menos Mas vai ser aquela coisa Vai ser um pouco complicada Vou tentar fazer isso, guys Porque nós aqui não para Né? Bora ganhar esse game aí, guys É isso aí, ó A USPzinha aqui do DN Tem caverna? Nossa, tem mais, tem mais Caverna Caverna e palácio spawn Nossa, eu peguei um cara ali Mas nem vi, velho Era pra me ter pegado mais O cara me matou no strafe, bicho Hum, caverna Cuidado, cuidado com ele Cuidado com ele Calma, calma Calma, calma, calma Vai na paz Pode ter b, hein, guys Será que tem b, mano? É isso aí, mano Tá bom, ó Acho que dá pra gente ganhar essa partida Eu levei o meu O verde levou o dele O azul também Não, né? O verde O verde é o tipo O jogador que o Fallen falou, né? Que é aquele jogador que Mata dois Três Nossa, ele matou Foi três Matou nem dois, não Foi três Bravo, brabo É isso aí, guys Vamos lá Vamos ganhar essa partidinha Deixa eu só Net Underline Graphic Acho que é Haggit Deixa eu colocar quatro aqui Não, é quatro É trezentos, se não me engano Trezentos assim Que aí o FPS O que é mais estável Pra vocês verem Tá faltando eu comprar, né, mano? Se não comprar vai ficar difícil Beleza, guys Vou pegar aqui Um kitzinho Pra gente tá Jogando um pouco mais avançado, velho Tem caverna Ih, boludo, mano Oh, mais um caverna Oh, dois, dois Palacita Palácio e caverna, mano City, City, City Fogo Fogo Jogo, 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 mano Buena, buena Nice, nice, nice Chebrabão, velho Cê é louco, guys Mas é isso aí, mano Tamo se envolvendo Tamo ganhando Se a gente não passa o tempo A gente agradece Mano 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 Verde, verde B, mano Média, média, média Tem meio, tem Tem aqui em todo lugar, velho Me liga Deploying flashback Deploying flashback Deploying flashback Jungle, passou, jungle, passou, jungle Palácio Passou, jungle Tá CT e... CT, CT, CT Pode estar jungle, velho Pode estar jungle, velho Pode estar jungle aí, mano É CT ou jungle, velho Não é possível que ele vai vir... CT ou jungle? CT ou jungle? CT, jungle Nice Let's go, let's go É isso aí, mano Tamo marcando presença na área Nossa, mano Tá muito liso, sério Isso é uma delícia gravar pra vocês Jogar com bom desempenho Tive que montar o azul já Olha essa skin que eu peguei, guys De... De... Deserte, mano O que vocês acham? Eu tinha um grande sonho de ter uma desert dessa E hoje eu consegui falar pra vocês, velho Fiquei muito contente com essa aquisição, velho Média, mano Média, mano Vê Vê Vê, mano Rápido Nooo, que isso? WTF? Dois FK, mano WTF? Que isso? Passar aqui pro meio aqui Tentei dar uma trocação aqui com ele Dois meios Pode passar a liga, mano Tem L? Pode passar L aí Rápido, voltou rápido Peguei um Boa Segura aí, mano Olha Puta que parada Ah, mano Nem fudendo Que que aconteceu, velho? Bombe, defa... Buena, buena, mano Bua, 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 bua Ele tá com esse clipe de bunny rope, velho Ele tá cheatando, mano Se pá, velho Não é possível Será que esse cara é cheat, velho? Ou ele buna muito bem Ou ele é cheat, velho? E assim, qual a chance dele ser cheat nesse jogo? É tipo, bem pouco Ou ele tá cheatado Ou... mano, não faz sentido, Kai Não faz, não faz, não faz sentido algum, mano Se ele tiver... Mano, não é possível esse negócio Será que ele tá cheatado, Nil? Mano Chitado que eu falo assim, né, guys Não é nem de frag, de patente, de nada não, tá ligado? Eu falei que eu estou falando Mais um, mais um, mais um Bora, mais um Bora, mais um Peguei um aqui O cara nem viu Que balita, velho O cara tá querendo que eu drope ele O que, velho? Aí eu peguei a WPF pra mim Tá vendo? Que meio, velho Carroço aí Será que tem meio, mano? Não é possível não Onde eu vou? Dois meios Dois meios Boa, boa, né? Tem mais aí? Nossa, esse azul tá me tirando Tem aí, velho Tem aí na B Nossa, mano Tá vendo, velho Tá vendo, velho? Tá vendo, velho? Peguei Boa, boa, boa Velho Nice, padrinho Mano, nós tá forget demais, velho Nós tá muito solto, velho Vou nem falar, não Nós tá solto Nós tá livre, velho Vai média, mano Vai média Assim, mano Sim, civil média Mano, nós tá liso no game, velho Não, não, não Agora qualquer jogo, velho Não vai pra cima dos games, velho Não, nós tá... Amarelo aí, velho Meu Deus Amarelo aí, velho O amarelo aí, velho Tá desculpa aí Meio Mais Peguei Não trava, mano Ai, mano Ai, mano Então ele é É Que isso, velho Nossa, o cara pegou dois, velho Mano, eu joguei demais ali O que que eu fiz Tem que ter dois que joga Nossa Tá cheatado Não tá, mano Não tá cheatado Boa, né, boa Médio, mano Médio Mano, eu tô tendo que comunicar assim Porque acho que os três aqui Os três é boludo O amarelo já é do Brasil Salvador Mas como é que eu comunico, né Que o cara vai entender mais Dessa forma, velho Mas é isso aí, guys Tamo bem Tamo amassando Tamo destruindo E não vai continuar destruindo assim, guys Não vai meter uma acha da boneca Pra gente pegar essa bola Mais rápido possível Vamos lá, velho Mano, eu tô sentindo que o meu CS Tá muito mais leve Tá muito mais, velho Não tem neles ninguém, mano Vai Peguei Viixa, tem um HS Espereimo Música vou bem manito, vou bem vai bem, vai bem plantei, plantei ela tem, tem jungle, tem jungle manito peguei boa, boa, boa nossa, imprevisível mais rápido que eu, sou eu mesmo você é louco padrinho chama chama ah mano, esses caras estão muito troll se não tivesse esses troll estava muito safe olha aqui vamos correr, vamos correr mas não, mas não bagado, bagado vai vó manito, vó manito vó manito vó manito vó manito aí não, vó Ele passou ali. Mano, ele passou. Olha onde é que ele passou. Me sentem na mira do cara e o cara não fez nada. Ele, mano. Ele, 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 mano. Matei. O cara está dormindo. Dois IK Vamos ganhar isso aí Vamos ganhar isso aí na manha Do gato, porque, velho Tá complicado, tá quase impossível Mas não vai conseguir Vai levar esse troféu pra casa Eu vou levar esse troféu pra casa Vocês confiam? Vou levar esse troféuzão pra casa Ó, beleza Fatiou, passou Cabecita, cabecita, mano Buena, cabecita Embaixo Jango, jango, jango Jango, manito Cabecita Embaixo da cabecita, mano Nice Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 manito Não morre, não, morre, não Não morre, não morre Não morre, não morre Safe, safe, manito Safe Que isso? Fica na boca, mano Que isso? Muito bom, mano Muito bom, mano Muito bom Muito bom, mano Depois desse vídeo Eu fiquei fluente em Argentina, velho Nossa Tchau, tchau, tchau Nice Nice Pelo O cara desespero Pelo Bom, mano Bom, 30 defragglers Ah, cara Eu vou falar pra você, velho Ele estava mais fácil do que parecia, velho Pra ser sincero Se estava aí esse 15x11 foi porque, né, mano Foi puxado, velho Tá puxado, o jogo tá pegado, velho Mas só que, sei lá, mano Eu acho que, por mim Os caras não são tão bons lá do outro lado, entendeu Mas nem querendo ser desumilde, tá ligado Acho que não é do nosso Lego Ele é esse Olha, ficou ceginho Bobei ele de ficar atrás da caixa Boa o canal dnx csgo ae ó ae tá lá é nóis tamo junto o pado é isso aí o didi didi guys tamo junto meus crias é isso aí ó tá lá o pado my friend o pado supremax devoltex né conseguimos levar a partida mano o supremo de lá velho não jogou bem velho o supremo de lá não jogou bem nós jogamos tá ligado então é só foco no progresso mano só foco no progresso rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje se vocês gostaram não se esqueça de se inscrever deixar o like que é muito importante se vocês querem ver mais vídeos como esse neste estilo já deixa o likezão beleza se inscreva no canal ativa o sininho para não perder os próximos vídeos valeu falou e fui se você gostou desse vídeo já sabe né mano já sabe já sabe